E aí galera do canal de Gamer B, Elias aí, bom galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo aqui pra trazer pra vocês, que mano, eu vou fazer um vídeo sobre... peraí, deixa eu pôr aqui certinho Deitar um pouquinho aqui, peraí, agora eu vou fazer um vídeo, não, deitar um vídeo em cima, né galera, tá sentado, que merda, viu Peraí galera Pronto galera, agora vamos lá Bom galera, eu vou fazer um vídeo sobre... deixa eu ver... é, eu vou divulgar um canal, mas eu vou direto pro assunto, beleza? Vou divulgar aqui um canal, se inscreve aí no canal dela, Brenda Cris, beleza? Se inscreve aí, ela tá com dois inscritos Mas mano, arrebenta, mano, faz o que vocês puderem fazer, beleza? E eu, velho, chega a 40 inscritos, por favor, velho, na moral Eu não tô conseguindo chegar a esse ponto, mano, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda aí Mano, mano, é, então, eu vou falar aqui pra vocês um negócio É, eu vou falar tipo de meninas Aqui, beleza? É, tipo de meninas, e não se esqueça de se inscrever na Brenda Cris, tá? Não se esquece Brenda, desce pra cima, Cris Pronto, já era Vai, você vai encontrar uma, uma, uma menina De óculos preto Que é, que é bebê Que tem uma bebê do lado, ok? Escreve aí, dá like, se inscreve, beleza? E é isso, mano, vamos lá É, eu vou fazer um vídeo É, falando sobre, é Escola, né, mano? Escola, mano Mano, pior dia quando você tá numa sala de aula, velho Quando você tá no, 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 no sexta Você fala assim, ai, que beleza Amanhã, amanhã não vai ter aula Você chega da escola, manda a hora, assim Ai, mano, não vai ter aula, tal Mas, mano Quando chega no sábado, você fica mais descansada ainda No domingo Ai, no domingo, minha filha Você se ferrou legal Porque eu também, velho Você se ferrou legal no domingo Por quê? Por causa Por causa disso aqui Quando você tá relaxado No sábado Você tá relaxando na sexta Você pode dormir a hora que você quiser No sábado, você também pode dormir a hora que você quiser No domingo No domingo Não Você pega A mãe vai lá de novo Quem acorda cedo Sabe o que eu tô passando Pega e fala assim Filho Oh, filho Filho Vamos acordar Vamos pra escola Já é segunda-feira Vamos, vamos Seis horas já Vamos pra escola Você pega e fala assim pra ela, velho Mãe Ainda é sexta, mãe Já, velho Eu vou Tem que dormir Ela me pega Mas faz isso Mas as minhas faz, velho De vez em quando Quando eu tô muito preguiçosa Ela faz isso Ela pega Fala assim Você não vai acordar? Ela pega Eu pego e falo assim Ah não Deixa eu ver aqui um pouquinho Daqui a pouquinho Sabe aquela lá Entra do resendível, mano? Que ela entra lá Quando ele pega o chinelo E ataca assim, ó Bum É tipo isso, mano É tipo isso Assim em casa, velho Ela pega o chinelo Vum É tipo assim, mano Aqui em casa, tá ligado? Então, aí Aí ela pega Faz isso E você Acorda, mano Um assustado Parece que já é Segunda-feira Mas é segunda-feira Você vai lá Pega Chega lá Fica assim, ó Meu tonto Porque o chinelo Quando bate O moleque Forte Total, velho Então Vai lá Aí você chega lá Nossa Tá bom, mãe Pega aí Vai, filho Coloca a roupa Pera aí Pera Vai tomar banho Se troca Se escova os dentes Arruma seu material E vamos embora Pega alguma coisa Pra você poder ir Comer no caminho Você pega as coisas Vai Faz tudo que você quiser Mas Mano É isso, velho Eu Deixa o vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa aqui Pum No gostei Muito obrigado Pela atenção E valeu Falou Até a próxima Galera Não se esqueça Brenda Cris Também se inscreve aqui no canal Meta 40 inscritos Só pega aqui ó Só pega aqui embaixo Pega assim Desce pouquinho a tela Vai ter um botão de inscrever-se Inscrever-se Você pega Vai ter um botãozinho vermelhinho Assim Você pega e dá um monte de tal Pra poder se inscrever Tá bom Porque quando chegar a 40 Quando chegar a 40 Esse cabelo bosta aqui Vai dar ótimo Tá Vai dar ótimo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixar aquele like Muito obrigado Pela atenção E valeu Falou Tchau Eu tenho que dormir cedo Porque amanhã Né Já viu né Oi galera Tchau Roda a vinheta